Música 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 Será que vai ter gente na prisão dessa vez? Eu acho que sim, velho Tá cheio, né? Se tiver, a gente arruma uma treta lá Let's go to PVP Some PVP Ah, então, fala pros satãs aí, aquele dia no mato lá, viado Música O maluco chorando, lembra? Eu he 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 Só estou desfraxionar isso aí Canibal lá Sei, 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 um conto interessante Mas é verdade, não conto não Estou naqueles apartamentos ao lado de Tcherno Boa, lá atrás, né? Eu tenho visão deles aqui Mas eu to andando um pouco mais pra frente porque eu tenho que achar comida, ta ligado Porque Já não ta muito bom a nossa situação Aí cara, agora você acha pneu no meio da rua, ta ligado Pô, você vai achar pneu aonde? Não, assim, no meio mesmo O hospital aqui não é, né mano Não, mas numa casa, sei lá, num lugarzinho Uma garagem, mas no meio da rua, na estrada Oficina É uma oficina, exatamente É em baluta, não é? Os tiros estão vindo de baluta Não, é aqui do meu lado É aí mesmo? Então, tenta meter o pé, velho Nem arruma Ele é de dois tipos de arma Então, eles estão trocando bala aí, mano Os caras estão tradando aí Tradando? Dando trade de bala O cara sai atrás de mim correndo Aí me friendly, aí me friendly, batendo com o martelo em mim Aí me friendly, aí me friendly batendo com o martelo Foi foda Aí me friendly, friendly Pá, pá, moleque é long Pá, moleque é long Pá, moleque é long Hey man, I'm friendly O brilho de martelada Quando tiver passando aqui me avisa, hein, Tander Você sabe qual cidade que eu tô falando, né? Que tem uma delegacia A gente sempre passava nela antes, né? Essa delegacia Aham Tô chegando aí Tão, tô dentro da delegacia Ó Acho que eu vou de PM, hein Com a roupa de policial Stunbaten Já tinha dado spawn Duas algemas Pra prender um boné Ah Que porra é essa? Uma shotgun E uma shotgun com gripe de pistola, tá ligado? Estranho Bom, pelo menos já chamo duas armas Vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui Uma pra mim, uma pra tu Opa pistola Glock 19 Uma arma que usa que não tem munição É, .22 que usa É, .357 que usa, né? Opa Acabei de achar Caralho Não, porra Tomar no cu Tô numa cidade anti-dieletro, velho Boa, boa GG, então Vem Camishow, eu acho que Ahn, tô chegando na delegacia aí Tá, tô aqui dentro no segundo andar Talvez não seja uma cidade anti-dieletro Não, não é uma cidade anti-dieletro Ah, tá tanto Meu Deus do céu, moleque É uma cidade bem depois É antes da antes É, antes da antes É, antes da antes Ah, cara O último suicider Tá entrando aqui, tá, Thunder? Aham, tô subindo Tá, beleza Tô escutando seu passo já Tô aqui Caralho, tem uma MP133 A A Shotgun, não é? Sim, que foda Faz o que eu falei Olha a minha roupa Que da hora Sabia que tem atrás de vestidinho, viado Na moral, eu sabia Tô acreditando Pegou a Shotgun? Ou não? Não Não, não Eu sabia Eu sabia, moleque Achei munição de Glock aqui Já também Mentira Sério? Aham, um Panther Com 19 tiras Ah, tem uma Glock aí Pô, no chão Eu quero Deixa eu levar Cadê? Vou pegar a Glock aqui então Agora o que eu vou fazer? Tá com fome? Tô Pega aqui, ó Tem um leite um pó aqui E agora, olha o Thunder Não sei, velho Pega pra mim agora É porque o nome aqui tá em inglês, tá ligado? Aí, porra Caralho Tá ficando, tá moleque Fala aí Aí, na moral, Satan Tem que ver com como o boneco tá, viado Não vou trocar essa roupa Agora eu sou um homem da lei Tem um JTB que eu tava com munição aqui Pega, viado Boa Aonde? Aqui no chão Aqui, ah, não Ah, deve ter nascido agora Sério, tá spawnando coisa Acabei de pegar uma coisa nova Que não tava aqui, ó Pega aí, pega aí Aí, uma Outra CR75 Aqui, ó Tô falando que tá spawnando Pera, vou levar Tem como tu levar a CR75 pra usar tantos? Tierno, tem prédio dentro da cidade? Tem Tem um bem grande Parece um hotel, sei lá É Com um avião batido, né? Aham Caralho, você tá em Tierno Com um avião batido Então como que tu tá falando desse prédio com um avião batido? Ué, porque eu só relembrei, ué Animal Pelo amor de Deus Animal Você caindo no conto aí Caindo no conto Caindo no conto Ah, achei arroz O Achei arroz, Tander Tem que achar bebida Ah, preparar uma janta aí pra mim Preparar a janta Você achando que A janta? Tá achando que tem sua esposa aqui? Porra, vou ficar preparando a janta pra você Eu sou um homem da lei, parceiro Oh Isso aqui é o que? Munição? Isso aqui é o que? Caixa de prego Porra Ai, se eu morrer quando estiver chegando aí, velho Eu vou dar muito risco aqui Se tiver essa moral Não, você vai te chamar a morrer por quê? Não sei, velho A gente vai ficar na merda, Tander Eu vou chegar aí, vocês vão morrer em causa da água que vocês tomaram Se eu ficar doente, você acha que eu não vou te dar um teclão antes de morrer, não? Onde você tá, entendeu? O cara acabou de passar no meio da rua, Jantami Sério? Aham Vão atrás dele? Você que sabe, velho Ele tá lá na frente Ele tá muito longe? Ah, você sei Você ainda... Ah, não tô vendo não Ah, tô vendo Tá parado lá, cara É porque se... Tá parado Não é o Santos não, mano Não, cara Já voltei a correr a maior cota Vou falar com ele Hey, man Dois O que é? Cane me ouvir, mano? Cane.. Cane... 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 Cane conversa? Não Cane te chatar no chat? ok mcdonald so what are we up to mcdonald don't worry i'm a low man oh ok do you need something to drink to eat ok be careful man i'm a police officer if you need something just call me 9-1-1 ok just ignore the backpack the child backpack ok bye man by the way he's a bandit i just arrested him bora bye ae ae fica ligado farol e guindaste tander fala ai agora que ele ta chegando em eletro eletro né é um guindaste portuário ou um daqueles amarelos ah não sei ta longe pra jogar guindaste amarelo ou portuário só isso da pra você ver ta longe velho portuário eu acho é exatamente amarelo é aquele tipo de que fica na portuário é aquele de eletro e tal e o amarelo é aquele normal de que fica em lugar aleatório eu vou guardar o fertilizante lá no amarelo também eu vou tentar ver se eu acho sementes de alguma coisa beleza fica aonde tem certeza aham fala com ele ta armado como que ta não sei só escutei a caminhar não sou eu não não ta de mochila ta vendo aham hey man não ele ta longe ele não ta mais aqui onde ele ta desce desce aqui deu fuga em geral já to aqui em baixo aqui aonde que você ta exatamente eu to na porta de numa das portas da casa da nossa casa to na horta na horta aqui ó ele ta naquela casa aqui na frente aquela lá que tem tipo aquela lá que eu to mirando entendi essa aqui é a de tijolo né a de madeira a de madeira a de madeira entendi a de madeira to vendo lá na frente lá ali eu to na delegacia agora cara vixi ferro tem aquela mochila velho é pode ter alguma coisa mas você tava armado? não não i pelo menos hey man stay away please stay away no 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 stop im gonna shoot you voce vai 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 que pra cá stop por favor ode ele ta na cima? aqui em cima é ta armado velho não vai ficar não vai ficar vixi stop man eu tenho que te atacar mano por favor stop carMG o lagu pra caralha hein stop This is the last warning. Sorry, man. Ele tem uma mochila grande. Tá vivo? Deixa eu ver. Check pulse. No pulse. Morreu. Calma que eu vou abrir um bagulho do lado pra você. Já tá no chão. Só pegar. Tem os dois aqui no chão. Só pegar. Isso que eu ia falar. Bebe o reflux primeiro. Tomara que tu não caia. Torça aí. Boa, moleque. Come aí agora. O Daniel tá bandidão e eu tô policial. Bandidão não, velho. Tá tipo um cabra da peste. Verdade, mano. Tá igual ao Dordestino, moleque. Caralho. Cabra da peste. Caralho, mano. Que aí rolando até lá, né? Na moral. Ai, caralho. Tá igual um cabra da peste. Tá mesmo, mano. Igual aqueles cangaceiros, tá ligado? Ó, tropei minha trampa no meio da rua lá. Só pra poder beber água. Tem um cara atrás. Tem um cara atrás. Ai, 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 ai. Alguém da tiro dele, por favor. Tá fora, velho. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Ele tá fudido, tá fudido. Nada, tá mesmo. Eu vou te atirar. Desculpe. Desculpe, agora. Posso atirar? Pode, se você tiver um tiro certo dele. Eu vou te atirar. Essa é a última notícia. Onde ele foi, velho? Eu acho que ele entrou nessa casa aqui. Ou entrou aqui. Ó, vê se ele entrou na casa. Entrou na casa, certeza. Ó, a verde, né? Entrou nessa casa aqui. Essa aqui, essa aqui. Certeza que ele entrou aqui. Ó, essa aqui, essa aqui. Porra boa. Fechei a porta. Ó a casa, velho. Cuidado, me dá a cobertura. Tá me porra, tá me porra. Ele tá sozinho na casa, tá ligado? Cuidado. Não consegui abrir a porta. Abri. Cuidado pra não atirar, cuidado. Não atira, não. Eita-se. Olha. Meu Deus. Ó, acertei um. Por que eu não tô conseguindo puxar a arma, velho? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Você é meio doido pra acertar os outros, tá ligado? Não atira, não. Stop. One more shot, you'll die. Stop. Tô falando isso pra ele parar e eu atirar nele, entendeu? Cuidado, tá ligado, velho. Boa. Porra. Ah, ele entrou na casa de volta. É, ele tá fudido, velho. A roupa dele tá toda fudida. Calma. Igual na daime. Canta uma música triste, canta uma música triste. Eu te disse. T-bag. Desgraçado, né, cara? Rapaz, a calça dele tá de boa. Vê se ele tá morto. Caralho, Satanás tá fazendo t-bag nele mesmo. Check pulse. Check pulse. Check pulse. Né, não tem jingles, não tem pulse. E está quente ao toque. Tchau. Jaguar aqui emά O que é isso? O que é isso?